Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beita saufonu Ande ziargan Bada mkalew Wessna buhala La 10 dakika Kadnan Ka kama mochukan Dibla la Ani Bizu kama Alattak kama Ka zi taj amari Kama mochukan Kama mochukan Kama mochukan Kama mochukan Ani kima Bizu kama mochukan Kama mochukan Kama mochukan Ani Ani Demu Wadinnan Tama Karbo Bizu kama Albeza Bata Bbiti Mittak Kama Chona Garoj No Kassar Da Ikabu Hala Demu Be Dukit Be Furnu Dukit Ande zi Law Soal Lom Malen No Ande zi Law Wesen Anna zaga Janna Zait Demu Hinen Ije Law Wesen Zait Ande Mug Kallin Laymet Bashan Yhun Zait Hint Kallin Hengri Hullachin Ami Kallal Kallal Lial Nagar Bbita Chin Ije Mug Kallin Ije Kallin Ije Kallin Ben Mug Kallin Nantan Bit Mug Kallin Ije Mug Kallin Mug ı Kallin Et Mutt Kallin Nantan Muts E Mutt Nantan Mutt Zait Mutt Mutt Nart Se torne o óleo é um pouco antes da panela, então vamos ao finalizar o óleo e de rosa. Só um cheueil recorre a quantidade de ovos. No brilho da panela, vamos ao finalizar agora exatamente o leite, e vamos ao finalizar aqui, vamos ao finalizar bem o quão ao finalizar aqui. Vamos ao finalizar bem, vamos ao finalizar aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho.